Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra confirmar tudo aquilo que eu já venho falando lá atrás pra vocês, direcionando pra essa promessa de anistiar 11 milhões de imigrantes que estão indocumentados dentro dos Estados Unidos. Eu avisei pra vocês lá atrás que talvez não fosse de uma forma tão simples que isso aconteceria, porque obviamente não depende só de uma decisão do presidente. Até porque o presidente até agora não demonstrou, com algumas coisas fáticas, porque ele tinha prometido isso em 100 dias, que realmente vai acontecer esse tipo de anistia ou esse tipo de perdão pra regulamentar, regularizar e normalizar, documentar esses 11 milhões de imigrantes. Saiu uma decisão nessa segunda-feira da Suprema Corte dos Estados Unidos, dizendo que, impedindo, na verdade, traduzindo, na verdade, os termos da lei, que segundo algumas pessoas estavam em dúvida do que estava acontecendo, impedindo que as pessoas que entraram ilegalmente dentro dos Estados Unidos, ou seja, furando fronteira pelo México, pelo Canadá, impedindo que essas pessoas tivessem algum tipo de caminho até o Green Card, em razão de ter um status de proteção temporária. Isso significa uma série de coisas aí lá pro futuro. Primeiro, que essas pessoas só vão poder efetivamente se regularizar essas que entraram ilegalmente, estourando fronteiras. Elas só vão poder se regularizar e se legalizar dentro dos Estados Unidos mediante uma nova determinação, uma nova regulamentação, uma nova lei aprovada pelo Congresso. Não acho que isso deve acontecer nos próximos meses, quiçá nos próximos anos, porque tem um monte de outros fatores que acabam impactando nisso daí. Uma série de negociações dentro do Congresso que estão acontecendo e nem todas elas são favoráveis. Apesar de nós termos aí uma maioria democrata dentro do Congresso, lembra que nem todos os democratas são pró-imigração. Nem todos os democratas são efetivamente apoiadores do presidente Joe Biden. Lógico que eles têm essa parceria política, esse interesse político, essa negociação política, mas nem todos vão de acordo com aquilo que ele quer. Vide o que está acontecendo com relação às inúmeras tentativas de banimento de lei de armas dentro dos Estados Unidos. Todas elas estão caindo. Ele tenta uma coisa, cai. Ele tenta outra, cai. Ele tenta outra, cai. Ele tenta outra, a Suprema Corte derruba. Então, assim, não é bem assim que as coisas vão funcionar e as pessoas estão criando expectativas em cima disso. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, algumas notícias com relação a isso, para vocês entenderem direitinho e para as pessoas entenderem também que tudo aquilo que foi falado, que toda aquela pirotecnia que foi criada, que muitos vídeos foram colocados no ar dizendo não, vão ser 11 milhões de indocumentados que serão regularizados, a gente acabou de ver agora aqui uma decisão judicial dizendo exatamente o contrário. Não é bem assim que acontece. Existe, sim, a possibilidade de regularização? Existe, mas a lei, ela deixa ali claro, por alguns pontos que parecem contraditórios, mas não são, ela deixa claro que somente as pessoas que entraram legalmente, ou seja, que entraram por algum porto de acesso, alguma via de acesso legal dentro dos Estados Unidos, essas pessoas, por enquanto, terão aí um caminho liberado, mediante aprovação também, para poderem se regularizar nos Estados Unidos. Os demais, infelizmente, nós tivemos essa decisão agora da Suprema Corte, infelizmente, essas pessoas ainda vão ter algumas dificuldades para poderem se regularizar e conseguirem a tão sonhada residência permanente. Grande abraço, fiquem com Deus. Essa semana eu tenho mais dois vídeos com ótimas notícias para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. muito obrigado, boa semana.